Salve, rapaziada! Cara, o que eu tenho pra falar aqui hoje, cara, eu tenho que falar rindo, cara, rindo, porque o Brasil não é, não é, definitivamente não é um país pra amador. Cara, é inacreditável. Vou falar de três coisas aqui com vocês, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês, sobre isso aqui, apostas, vou botar bem aqui, dessa corzinha aqui, apostas, você já deve estar sendo bombardeado aí com apostas esportivas, é a nova modalidade agora, tudo no futebol é aposta esportiva, cara, futebol acabou, já acabou, a gente já sabe que já tem anos que as famosas bet aí, compra tudo, compra jogador, compra goleiro, compra escandeio, compra pênalti, compra tudo, não tem mais futebol, acabou o futebol. As apostas entraram aí pra realmente, assim, destruir o esporte, cara, o esporte que é do coração do brasileiro, o brasileiro morre, cara, pelo futebol, morre, faz merda pelo futebol, faz um monte de coisa errada. Mas o cara, cara, o cara fica sem comer, o filho sem leite, o cara vai pro jogo de futebol, vai pro estádio, faz o que tiver que fazer, toca o terror, o terror, mas vai lá, o futebol. Agora você deve estar pensando, né? Tá, e o que isso tem a ver com o Bolsa Família? Calma, tem mais um segundo item que eu vou falar aqui com vocês aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Cassinos! 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 Estamos infestados de cassinos online aqui no Brasil, cassinos! Isso mesmo, meus amigos, cassinos! E o último item aqui, ó, olha só que maravilha que é esse último item aqui, ó. Jogos, fazer aquele suspense, agora vamos completinho, de azar. Jogos de azar, nova modalidade, tem um nome bonito, um nome maravilhoso que deram para jogos de azar agora. A categoria chama-se iGaming. iGaming, quando você vai na propaganda agora falando de iGaming, tá falando dessas três modalidades. Jogos de azar, cassinos e apostas esportivas. Agora, o que que isso tem a ver com o Bolsa Família? É, meus amigos, vocês pensam aqui que eu vou fugir do assunto, né? Pô, mas você fala de mercado financeiro, de investimentos, o que que tem a ver isso aí que você tá falando aí? Ah, papai, tem tudo a ver. Eu vou colocar aqui umas reportagens aqui pra você ver o que que tá acontecendo. O que que está acontecendo? Descendo, meus amigos do céu, olha isso aqui, ó. Olha isso! Pesquisa recente, no forno, saiu do forno, ó. Pesquisa do Datafolha revela que muitos dos beneficiários dos programas de assistência sociais, né? Os programas assistenciais do governo federal, aplicam parte do valor recebido em apostas esportivas online. chupa essa manga, chupa, chupa. Camarada recebe o dinheiro que o trabalhador tem que trabalhar, ralar, pagar o imposto, aí pega o imposto e fala, não, agora vamos ajudar o mais necessitado ali se reerguer, né? Pra tocar o terror aí, fazer o que tem que ser feito aí e prosperar na terra, né? Certo? Não. Tem que trabalhar, pagar imposto pra galera ficar jogando online. Chupa essa manga! Olha só, 17% dos beneficiários do Bolsa Família, 17, 17, 17, tem, cara, 17%. Vocês têm noção do que é 17%, gente? A gente tá falando aí de aproximadamente 22 milhões de pessoas. De 22 milhões, nós temos já cair de 210, 220 milhões de brasileiros. Cara, cara, a gente tá falando que dos 100 milhões de pessoas economicamente ativos, 100, 110, 120 milhões de pessoas que realmente trabalham, 22% estão jogando. 22 milhões estão jogando. E desses 22 milhões, cara, 17% das pessoas que recebem auxílio do governo estão botando dinheiro nessa desgraça. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção? Não, calma, calma que piora. Olha isso aqui, chupa essa manga aqui. Olha que delícia isso aqui. O jogo do tigrinho é sete vezes maior que a Bolsa Brasileira de Zambima. Olha lá, 22,4% dos brasileiros, ou 14% da população, gente. 14% dos brasileiros estão envolvidos nessa desgraça chamada tigrinho. O demônio na terra. 22 milhões, gente. Tá explicado por que o nosso país é desse jeito. 22 milhões de pessoas jogando tigrinho. 22 milhões de pessoas jogando tigrinho. 14% da população. Agora, olha isso aqui, ó. Ó. Apenas 2% da população investiu em ações. Pensando no futuro, longo prazo. Investimento de longo prazo. Não querer ficar rico amanhã. Não, eu quero investir agora e já ganhar milhões amanhã, na semana que vem. Será que dá? 5% investir em títulos privados. Títulos privados. E 2% em títulos públicos. E 14% jogando a desgraça do tigrinho. Tá explicado, gente? Qual a dificuldade que vocês têm de entender por que esse país não prospera? Olha isso. Cara, é assustador. Olha isso aqui, ó. Foi feito um evento, uma edição recente do Raio X, né? Do investidor da Ambima. A participação nas plataformas são 7. 7. 7. 7 vezes maior que a B3. É isso, meus amigos. Vocês que operam, fazem day trade, swing trade, position trade. 7. 7. 5 mais 2. 7. 7. 7 vezes maior. A participação da população é 7 vezes maior que em jogos de azar, cassinos e apostas esportivas. Vocês têm noção, gente? Olha isso aqui, ó. O Raio X dos usuários do tigrinho segundo a Ambima. Estou falando de uma instituição séria. que faz parte do controle, que faz parte do controle, que faz parte do controle junto com o CVM, enfim, de todo o sistema financeiro, do mercado financeiro brasileiro. Cara, além disso, dos 30 milhões que utilizam aplicativos de apostas frequentemente, 5% ocasionalmente e 6% raramente. A adesão a essas apostas é maior entre as pessoas que investem, 16% e varia entre as classes sociais. Segundo a maior classe A e B, 17% e a classe C, 15%. Agora, qual que é o problema? Olha aqui, ó. Quer os velhos que estão aí fazendo isso aí? Aí, já é velho mais o que quiser. Agora, olha só que interessante. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha só que interessante isso daqui, ó. Isso aqui é o que a gente tem que perceber, que é o que, assim, é fundamental, que faz a diferença. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Além disso, aliás, aqui em cima, ó. Além disso, a geração Z, é esse que é o problema, ó. É o futuro do nosso país aqui, ó. 16 a 27 anos. São as pessoas que têm entre 16 e 27 anos. se destacam com 29% dos jovens tendo participado em apostas online. Faculdade, ninguém quer. Trabalhar, ninguém quer. Geração, nem nem. Nem trabalha, nem estuda. Mas jogar, todo mundo quer. Dinheiro fácil. Quer comprar Porsche, Ferrari, Lamborghini, que os vendedores de ilusão ficam colocando na internet aí. Todo mundo quer ficar rico agora. Porque todo mundo pode. Não, todo mundo pode. Todo mundo pode, não. Só pode quem faz acontecer, quem faz a própria sorte. Quem que faz a própria sorte. Quem tá ali, ó. Na labuta. Não é quem tá batendo palma ao contrário, não. Cara, é um absurdo, cara. Nossa, eu fico olhando isso aqui, cara. Agora, olha aqui, ó. Logo em seguida, entre os mileniais. De 28 a 42 anos. Eu tô nessa faixa aqui, ó. É 41. 28 a 42. É o segundo grupo. Pô, 29% é a molecada aí. 18% é o pessoal que tá aí nessa transição. Que tá passando por esse processo de transição aí. Entre essas fases aí. Cara, é assustador, gente. Eu, eu, é assim, eu vi isso aqui, eu fiquei assim, estarecido. Agora, pra finalizar, o gran finale. O gran finale. Aliás, aqui é o antepenúltimo gran finale. Olha isso aqui, ó. Olha que delícia isso aqui, gente. Quem recebe o Bolsa Família chega a gastar mais de R$100,00 por mês em apostas esportivas. Quanto que é o Bolsa Família? Bolsa Família tá o quê? Acho que é R$400,00 quem recebe completão. E tem uma galera que recebe menos, né? Mas vamos ver aqui, ó. Ó, de acordo com a pesquisa, 6 em cada 10 apostadores beneficiários do programa de transferência de renda dizem apostar mais de R$50,00 por mês. 6 de 10. 60% gasta mais de R$50,00. Em dezembro, o Bolsa Família repassou uma média de R$680,00 a mais. De R$21 milhões de famílias. Cara, se R$100,00 a gente tá falando que 20% do que as pessoas estão ganhando do Bolsa Família elas estão colocando em jogos. Em jogos, minha gente. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Cara do céu, cara. Isso aqui é assustador pro nosso país, gente. É assustador pro nosso futuro. Cara, isso aqui não pode acontecer. E o Gran Finale? Gran Finale? Gran Finale. Olha aqui, ó. Olha o Gran Finale lindo aqui, ó. Bolsa Família. Quem recebe o benefício pode fazer apostas online? Aqui, ó. Regulamentação das apostas esportivas. Emite sinal de alerta. Olha lá. Foi criado para garantir a renda das famílias, mas foi aprovado na Câmara dos Deputados uma lei. Um projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online. Ai! Vai regulamentar essa porcaria destruidoras de família, gente. E o pior, os beneficiários do Bolsa Família também estão autorizados a fazer apostas por essa modalidade, podendo gastar o benefício com esse tipo de atividade e não para o próprio sustento, como preconiza o programa. Mano do céu! Mano do céu! Cara, os caras estão regulamentando a desgraça do país. Cara do céu, não é possível um negócio desse, cara. Isto não existe. Não é possível, cara. Não é possível. Cara, é isso aí, cara, gente. Esse é o futuro do nosso país. Você está aí com a expectativa do Brasil ser diferente. É isso aí. É isso aí. Ó, em 2023, para receber o Bolsa Família, é preciso que a família tenha renda mensal de até R$218,00 por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, dividida pelo número de pessoas da família, tem que dar no máximo R$218,00. E essa galera está gastando R$100,00. Está gastando R$100,00. Ai, ai, ai. Iiii! Não tem futuro. Não tem futuro. Sinto muito desanimado, não tem futuro. Que a galera que era para estar tocando o terror, fazendo aí. Que é a nossa geração. Que tem até 42 anos. 18% está na desgraça. A gente vai esperar o que nesse país? O jovem, 29% está na desgraça. Os que é para tocar o terror, 18% está na desgraça. Não tem futuro. É o que eu tenho para dizer para você hoje. Chamou. �요. E aí